Música Nossa, muito boa noite a você telespectador da TV Câmara. Estamos iniciando mais uma edição do nosso programa Câmara Entrevista. E hoje nós vamos conversar aqui no estúdio da TV Câmara com o vereador, líder do governo, o vereador Lucas Roberto Farina. Boa noite vereador, obrigado por estar aqui no Câmara Entrevista. Boa noite Iglesias, boa noite a equipe da TV Câmara, boa noite também a toda a comunidade que nos acompanha através da TV Câmara. Lucas, estamos já praticamente encerrando mais um ano de trabalho aqui na Câmara de Vereadores. Você com uma atuação muito intensa, afinal de contas é o líder do governo. Fala um pouquinho desse ano de 2011 do seu mandato. Olha Iglesias, realmente o que a gente pode dizer aqui nesse momento é que o ano foi intenso sim, que a gente teve muito trabalho, mas com muita satisfação, até porque exercemos, como se coloca, a função de ser líder do governo. Então, além de todo o trabalho diário que um vereador tem, do dia a dia, de estar junto com a comunidade, de fazer protocolo, de buscar solução para os problemas, nós também temos esta função que é específica de estar fazendo este meio campo entre a Câmara de Vereadores com o Poder Público Municipal, com o Governo Municipal. Então, da vinda dos projetos até a Câmara, de fazer eles andar pelas comissões, de se tem alguma dificuldade, conversar com os vereadores. E nós, exercendo essa função já pelo segundo ano, então, estamos chegando agora no mês de outubro a mais de 200 projetos, 204 projetos já chegaram até a Câmara, então, mais de 190 já aprovados projetos e 204 que já chegaram até aqui. Então, provavelmente, neste ritmo, vamos ultrapassar o número que foi o número de 216 no ano passado de projetos. Então, projetos oriundo de todas as naturezas das secretarias diferenciadas, agricultura, meio ambiente, saúde, planejamento. Então, a todas as secretarias, de alguma forma, chegam projetos até a Câmara de Vereadores. Uma boa parte deles também com ligação muito forte com o orçamento participativo, que a gente tem procurado acompanhar de perto, então, esse trabalho do orçamento participativo. Então, repasse de recursos, subvenções de decisões tomadas pela própria comunidade, ainda no ano de 2010. Então, a comunidade se reuniu, levantou as demandas, elegeu as prioridades, então, o governo assumiu as prioridades e encaminha para a Câmara, então, os projetos para a gente poder aprovar, então, o repasse de recursos para as entidades. Então, só neste ano de 2011, até agora, esse mês de outubro, já ultrapassamos, então, 1 milhão e 300 mil reais de recursos oriundos, então, do debate do orçamento participativo. Então, temos tido aí uma parceria muito grande dos vereadores dessa casa, de todos os vereadores, um diálogo, mesmo muitas vezes, com ideias diferenciadas, mas eu acho que isso é interessante, isso é legal também no debate, até porque faz parte do processo político, mas, no fim, sempre a gente consegue aprovar e todos os projetos que chegam à Câmara de Vereadores, até porque os beneficiados sempre são, sempre é a comunidade arexinense, né? É difícil, na sua opinião, ser líder do governo, o papel do líder do governo, porque, muitas vezes, e para quem acompanha sabe, muitas vezes você acaba tendo que fazer a defesa em situações que não são situações corriqueiras, por exemplo, não é, por exemplo, defender a importância do repasse de um recurso, porém, às vezes você tem que defender algumas questões um pouco complicadas. E aí, como lidar com essa situação? Como que o Lucas Farina, vereador e líder, lida com uma situação como essa? Olha, Gleice, na verdade, eu tenho aprendido muito com esses quase três anos que a gente está aqui dentro da Câmara de Vereadores. E aí, a gente percebe até no seu discurso, né? Hoje, de quando você entrou, era um discurso mais truncado, hoje é um discurso mais solto. É, na verdade, é isso, a gente acaba aprendendo com o dia e com as situações adversas que a gente passa, né? As diversas situações. E nós estamos aí com a função de ser líder do governo e ser vereador, principalmente, defender um projeto do qual a gente ajudou a eleger aqui no município de Erechim, que é o projeto do prefeito Polis, da vice-prefeita Ana de Oliveira, da coligação. E nós, com esta função, temos que lidar com várias situações, sejam elas as positivas e, às vezes, negativas. É o ônus e o bônus, né? O ônus e o bônus. Então, nós temos, muitas vezes, algumas situações, até porque, eu já falava antes, faz parte do processo e do debate político, nós temos também a situação e temos a oposição ao governo. E, muitas vezes, a oposição tem o papel também de colocar para a sociedade alguma coisa ou alguma preocupação que tem e nós temos a função de, não rebater, mas sim explicar a situação para que a comunidade possa entender, então, o processo e o que está acontecendo no dia a dia aqui, seja do poder legislativo ou do poder executivo. Então, também temos essa função. E, com certeza, esse processo faz a gente aprender muito. Então, a gente tem que buscar informação, tem que estar atento, tem que estudar diariamente e conhecer o projeto detalhadamente, conhecer a situação detalhadamente. Então, isso faz a gente crescer bastante e faz com que a gente possa, então, estar atento a todo o processo que acontece no dia a dia, seja do poder legislativo ou do poder executivo. Então, isso nos beneficia bastante. Teve um episódio, até que, inclusive, foi pauta aqui dos nossos programas, que era com relação à qualidade da energia elétrica aqui no interior da nossa região, em especial. Tivemos, inclusive, uma audiência pública, o senhor foi um dos autores da proposição. Como é que está esse assunto? Evoluiu? Vocês fizeram diversas reivindicações, encaminhamentos. Como é que está? Teremos uma melhora na qualidade da energia elétrica do interior, um dos seus principais pleitos nos últimos meses? Olha, Gleison, assim o que a gente pode passar para a comunidade arexinense nesse momento. Nós, já há algum tempo, estamos participando, até porque, além de ser vereador, a gente também participa do meio sindical, do Sutráfico, Sindicato da Agricultura Familiar. Então, nós acompanhávamos, antes mesmo de estar aqui na Câmara de Vereadores, este debate da energia elétrica. Ainda quando o então deputado Ivar Pavanga era presidente da Assembleia Legislativa, já tinham acontecido alguns debates que se aprofundou agora, neste ano. Agora, com a parceria de vários deputados, especialmente o deputado Tortelli, que é um dos puxadores desse debate e também da questão da ferrovia, que depois podemos conversar um pouquinho também. Mas o que se trabalha agora na questão da energia elétrica é a melhoria da qualidade, seja de força de energia e também da situação das redes, dos postes, enfim, que tem muito problema nas nossas comunidades do interior, na região. Que tipo de problema? Até para a pessoa que está em casa poder entender. E não só no interior do município. Tivemos uma situação, claro, na área urbana do nosso município, talvez não tanto de força, de quantidade, de qualidade de energia, mas das redes em si, dos postes. Da própria manutenção. Da manutenção das redes, é isso. Uma situação adversa que a gente teve foi há dois meses atrás, mais ou menos, quando aconteceu o temporal aqui, no nosso município, na região, um temporal muito forte, e que nós tivemos que fazer um debate muito forte com a concessionária de energia elétrica, até porque teve agricultores, principalmente aqui em Erechim, mas em outros municípios da região, que ficaram quase uma semana sem energia elétrica nas suas propriedades. E aí, imagina a perda de produção. A perda que tiveram de produção. Então, nós tivemos naquela semana, no dia seguinte, o dia do temporal, estivemos reunidos aqui na Câmara de Vereadores, fizemos uma reunião urgente aqui com várias lideranças da região, a Mal, prefeituras municipais, prefeitura de Erechim, Procon, assessoria dos deputados, o próprio deputado Tortelli esteve na frente, o nosso mandato aqui na Câmara de Vereadores. Então, conseguimos, entre outros, conseguimos reunir o Sutrafe, a Via Campesina, conseguimos reunir aí várias lideranças e chamar a direção da concessionária, então, da RGE, para que a gente pudesse, então, estar acelerando esse processo. E eu garanto para vocês, para a comunidade, que se a gente não tivesse feito isso, quem sabe, em vez de uma semana, teremos sido até 10 dias, 15 dias, algumas pessoas sem energia elétrica. Então, com a nossa junção de forças aqui, conseguimos chamar a concessionária para cá e conseguimos forçar eles a trazer outras equipes de outras regiões para cá para ajudar a fazer a manutenção da rede, então, que tinha sofrido vários danos em função do temporal. Mas o que a gente pôde acompanhar e perceber naquela semana foi de que a situação é muito grave, muito posse podre, muita rede com árvore caída em cima, que é feita arroçada a manutenção, e a gente cobrou muito forte da concessionária, até porque nós visitamos naquela semana a subestação da RGE aqui, da concessionária aqui no município, e naquela semana nós vimos ali muitos postes sendo descarregados ali na subestação. Inclusive, naquela semana, eu cobrei do gerente lá de Caxias como é que naquela semana, então, eles tinham condições de estar trazendo os postes para cá. Por que não é um processo continuado de melhoria de rede? Então, um debate muito forte que aconteceu, mas conseguimos, graças a Deus, fazer alguns encaminhamentos que naquela semana foram urgentes e necessários. Mas demos continuidade, então, a esse debate. Inclusive, Iglesias, na semana, 15 dias atrás, tivemos uma reunião aqui na Câmara de Vereadores com a organização de vários movimentos, movimentos sociais, a própria Amal, Sutraf, Via Campesina, Câmara de Vereadores, através do meu gabinete, Procon, mais uma vez, num convênio, que estamos fazendo um convênio, não uma parceria com a Universidade Federal, de um estudo, um levantamento preliminar que foi feito em todos os municípios do Alto Uruguai. O que seria este levantamento? É um levantamento prévio, um estudo de causa em todos os municípios, então, em Erechim também foi feito, onde reunimos lideranças pela parte da manhã, então, rurais e a parte da tarde urbanas, para tratar da energia elétrica e, ao mesmo tempo, da telefonia e também da internet, que também temos muitos problemas na área urbana, mas, especialmente, na área rural do nosso município. Então, a Universidade Federal agora está compilando todos esses dados que foram juntados nessas reuniões que foram feitas nos municípios, para também a gente agora aprofundar o debate, porque, quando a gente faz essas audiências com as concessionárias, geralmente, eles vêm e apresentam um monte de números ali, de, ah, porque a gente fez isso, fez aquilo, porque não tem problema. Mas o problema continua lá. E o problema continua. Então, com isto, a gente pode chegar e dizer, não, vocês estão dizendo que está resolvido o problema, mas o agricultor lá da comunidade e tal... Com essa, essa, essa situação. Por exemplo, este problema, seja na energia, na telefonia, na internet. Eu acho que é importante a gente até esclarecer, Lucas, para a pessoa que está nos assistindo, talvez aquela pessoa que mora aqui no CEN da cidade, daqui a pouco vai se perguntar, mas o que a energia elétrica lá no interior tem a ver com a minha vida? Tem tudo a ver, porque todos os alimentos que são produzidos no interior, de origem animal, vegetal, dependem de energia elétrica, dependem de maquinário, para o funcionamento. Então, isso gera todo um atraso na produção, isso gera custos, eleva-se custos, e o custo, pode ter certeza, ele é repassado. Repassado para nós, consumidores finais. Correto, Gleice, na verdade, nós temos uma situação que é a seguinte, hoje, a agricultura, em especial a agricultura familiar, vive um momento em que, um momento de envelhecimento, na verdade, e de pouca mão de obra. Então, os agricultores estão investindo em tecnologia, em outras alternativas, para poder dar continuidade à produção. Temos muitas agroindústrias, produção de hortifruti e grangeiros, inclusive o município e o governo federal tem sido muito parceiro dos agricultores, com linhas de crédito, com novas feiras de produtores. Pois é, mas daí, é aquele debate que nós tínhamos aqui, o produtor vai lá, investe um valor considerável em maquinário, em tecnologia, e chega lá, não tem condições de fazer funcionar esse maquinário, porque a energia lá é extremamente precária. Então, assim, essa situação está colocada, nós temos aqui muitos investimentos, agricultores investindo, para poder atender a demanda que a gente tem. Hoje, todo mundo necessita ter alimento, ninguém fica sem alimentação em casa. Imagino. Então, e que bom a gente poder estar incentivando os nossos agricultores, que são daqui, para a renda ficar aqui. Então, temos aí várias formas de incentivo, que eu já colocava, crédito, novas feiras, merenda escolar, PAA, aquisição direta, então, através das agroindústrias, os hortifruti e grangeiros. E agora você tocou num ponto importante, que eu achei fantástica a ideia, que a merenda escolar hoje do município, do município, é oriunda de agricultores familiares do município, né? É, do município e alguns da região, também, que já estão se incluindo nessa questão da merenda escolar. Até porque Erechim, por ser a cidade polo, e ter uma grande demanda de alimentos, e ter um número grande de alunos, o nosso município também tem a necessidade, às vezes, de buscar até alimentos de fora. Mas é isso, entendeu? Se você não tiver uma qualidade de energia para dar condições a esses agricultores a produzirem, né? E eu tenho certeza que, se eles produzirem em maior escala, vão ser comercializados também em maior escala. E vai se gerar mais receitas, né? Mais receitas para essas pessoas, essas pessoas vão passar a consumir, mas, enfim, todo mundo ganha, né? Com certeza. E, na verdade, então, um pouco é isso que a gente está fazendo enquanto esse debate da energia elétrica. inclusive agora também o Estado está construindo um projeto de melhoria da qualidade de energia no Estado aqui do Rio Grande do Sul, está buscando recursos do governo federal, através da Eletrobras, de outras instituições, para criar um programa que possa vir auxiliar, então, nesse debate das concessionárias, da energia elétrica. E nós podemos acompanhar, sim, talvez um dos debates que tem se feito é essa questão da concessão da energia elétrica. Até porque, na semana que ocorreu este fato do temporal, nós podemos ver aqui as comunidades atendidas pela Quereral, que é uma cooperativa que está lá, daqui no nosso município, e que atende a nossa região, que é próxima dos seus associados, que os associados tenham o poder de chegar até o seu presidente, aos seus diretores, enfim, dialogar com eles. Nós podemos ver que a estrutura é bem mais positiva do que a da concessão feita para a RG, 90% dos postos já são de concretos, estão investindo, buscando recursos para investir na força, na qualidade, então, talvez também uma das reflexões que a gente tem que fazer é nessa questão da própria concessão da energia elétrica. Até que ponto se vale a pena, né? É, porque não ampliar para, nesse debate, assim, para mais cooperativas, para mais... De menor porte, mas com uma qualidade de fornecimento muito maior. E mais próxima do próprio consumidor. Perfeito. Vamos fazer um intervalinho. Estamos, nesse programa Câmara Entrevista, conversando com o vereador líder do governo, o vereador Lucas Farina, esse debate interessante, em especial, sobre a questão da energia elétrica, a qualidade da energia elétrica, como a gente já vinha falando, aonde que essa energia elétrica influencia na nossa vida, por exemplo? Pega uma comunidade do interior, lá, precisa de um suporte de energia elétrica imenso para produzir alimentos, para gerar alimentos e para que esses alimentos cheguem até a nossa mesa. Então, a gente vinha nessa linha de raciocínio conversando sobre a importância em um debate liderado de uma maneira brilhante pelo vereador Lucas. Vamos para um rápido intervalo e logo na sequência a gente tem mais assunto aqui no Câmara Entrevista. Vamos falar um pouquinho sobre transporte, transporte ferroviário. Será que é uma alternativa viável? Depois do intervalo. O que é uma lei? Lei é um conjunto de regulamentos e normas que asseguram os direitos e deveres do cidadão. Sendo assim, a lei consiste numa regra de conduta geral e obrigatória, podendo ser de autoria do poder legislativo ou executivo. No entanto, alguns assuntos são prerrogativas exclusivamente do prefeito, como, por exemplo, o plano plurianual, a lei orçamentária e leis que criam cargos, funções ou empregos públicos. É importante lembrar que todas essas importantes leis são aprovadas pela Câmara Municipal de Vereadores. De volta com o programa Câmara Entrevista. Olha, hoje o nosso convidado é o vereador Lucas Roberto Farina. ele que é líder do governo. Você que está nos acompanhando em casa, que você tem dúvidas, quer contribuir, quer participar da programação aqui da TV Câmara, você pode participar através das nossas redes sociais. Arroba TV Câmara Erechim é o nosso endereço no Twitter. TV Câmara Erechim é o nosso perfil no Facebook. ou tvcâmara arroba camaraerechim.rs.gov.br Esse é o nosso e-mail de contato. Então, você quer participar, quer mandar as sugestões, por favor, a TV Câmara está de portas abertas a ouvir você, membro da comunidade de Erechimice. Dando sequência à nossa entrevista, vereador Lucas, também temos um outro desafio muito grande que é com relação ao transporte. Nós falamos antes da energia que é um desafio que o senhor vem liderando, tentando superar essas dificuldades em especial dos nossos produtores, mas transporte também é uma das barreiras para o desenvolvimento e o senhor é um dos parlamentares que está muito engajado na questão da Ferro Sul. Como é que está essa situação, vereador? Bom, Elencio, na verdade, hoje o debate da Ferro Sul mudou um pouco de foco. Está se debatendo um pouco a Norte Sul e não mais a Ferro Sul. Não que ela esteja esquecida, a Ferro Sul, mas a Ferro Sul é um debate que foi constituído entre os quatro estados aqui, mais do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso, quando que se apresentava a construção de uma ferrovia e esses quatro estados não estariam incluídos nesta ferrovia. mas desde o início do ano recebemos a notícia então de que o governo federal estava anunciando então a continuidade da Norte e Sul do Rio Grande do Pará. iria até o município de Panorama em São Paulo. Agora ela vai continuar e vem até Rio Grande. Isso, até o porto do Rio Grande. Então nós, no mês de abril, realizamos uma audiência pública para tratar desse tema aqui na Câmara de Vereadores com uma presença massiva de lideranças aqui do nosso município, mas também do Alto Uruguai, até pelo interesse que se tem e pelo que significa então a constituição de uma ferrovia aqui na nossa região. a gente sabe o quanto perdeu o quanto perdeu nos últimos anos por ter se encerado então o uso do trem aqui que passava aqui pelo nosso município então economicamente e turisticamente socialmente o quanto se perdeu com essa situação e aí o governo apresentou então a proposta de lançamento de licitação para contratar uma empresa para fazer um estudo de viabilidade e há uns 30 dias atrás estivemos então em Porto Alegre participando então de um seminário do Seminário Sul tratando das ferrovias no país com a presença de várias lideranças deputados então estaduais deputados federais que estavam presentes lá e nós podemos acompanhar lá então que surgiram inclusive novas ideias de que nós poderíamos então através da Norte Sul através desse estudo de viabilidade aqui da construção da Norte Sul iniciar em várias etapas e não iniciar somente lá de São Paulo e vir para o Porto do Rio Grande então nós gostaríamos que talvez pudesse feito esse debate que ela ou iniciasse pelas duas pontas até se encontrar e seria o mais lógico o lógico e o mais prático o erêntico eu acredito então se levantou várias ideias na discussão que a gente teve lá mas infelizmente tivemos a notícia na semana retrasada foi ainda inclusive por deputados aqui da nossa região o deputado Tortelli estadual e o deputado Jerônimo que é do deputado federal que também é um parceiro da região de que tinha sido cancelado então teria sido cancelada cancelado o processo de licitação em função dos problemas que ocorreram no Ministério do Turismo e tal saído dos dos ministros então na semana passada aconteceu na quinta-feira uma reunião em Porto Alegre eu não não consegui participar por várias agendas que a gente tinha aqui no município em função da Câmara de Vereadores mas membros do município estiveram lá em Porto Alegre em Porto Alegre discutindo esse assunto e a ideia é que os nossos representantes vão vão para o governo federal discutir com muita força para que possa se dar continuidade então esse processo de licitação da contratação da empresa para fazer primeiro esse estudo de viabilidade a gente sabe que é um processo muito prolongado até que se faça o estudo de viabilidade se contrata a empresa para fazer qual vai ser o melhor lugar mas a gente sabe que se não iniciar esse debate e não iniciar essa construção talvez vai demorar muitos anos até esse negócio sair do papel por isso que estamos juntando forças aqui de todas as regiões a região de Passo Fundo está junto com a gente das lideranças políticas deputados secretários prefeitos e tudo que a gente puder juntar de força para que a gente possa realmente tirar do papel a Norte e Sul e aí sim depois dar continuidade ao debate da Fero Sul que daí seria uma empresa de concessão que poderia estar fazendo o controle e a manutenção então desse trecho de panorama do Porto do Rio Grande então não é que se esqueceu a Fero Sul mas está se priorizando agora que a Norte e Sul saia do papel para depois o que é mais prático já que os investimentos as energias estão canalizadas na Norte e Sul então o governo está com uma proposta de investimento nas ferrovias até porque a gente conversava um pouquinho no intervalo da situação que as nossas estradas vivem no país caóticas é uma frota cada vez maior as estradas com as mesmas estruturas os investimentos estão sendo feitos quem viaja um pouquinho consegue ver mas o crescimento da frota ele acaba sendo muito superior à capacidade de manutenção e nós podemos acompanhar nos últimos anos inclusive um dos objetivos do governo foi incentivar então economicamente a produção de automóveis com redução de juros a população teve a condição de estar comprando seu carro seu carro novo um carinho melhor e tal mas isso também acareta o aumento de frota nas estradas e também a economia tem crescido bastante isso também influencia o aumento de caminhões na estrada inclusive caminhões pesados financiamentos linhas de crédito incentivo crescimento mesmo econômico de produção e isso faz com que as pessoas acabam investindo comprando mais caminhão comprando caro e isso acaba acaretando o espaço continua o mesmo e o espaço é o mesmo então por isso talvez o investimento do governo nessa questão das ferrovias que pudesse estar reduzindo o fluxo de carros e caminhões mas também diminuindo o custo de produção de transporte enfim para gerar um pouco menos de custo para a produção Vereador fica uma mensagem final aí a nossa comunidade que está nos acompanhando Olha Gleison eu gostaria na verdade inclusive falando mais agora aqui enquanto de municípios é da nossa satisfação estar aqui ajudando a nossa comunidade e contribuindo nesse trabalho que a gente está desenvolvendo e nós temos procurado acompanhar principalmente como representante da comunidade mas também como líder do governo vereador que faz defesa as coisas positivas que tem acontecido no nosso governo algumas obras importantes a questão da educação que tem sido muito incentivada inclusive estivemos na par da tarde participando do lançamento do edital para a contratação da empresa que vai dar continuidade à construção de mais um bloco do Instituto Federal nosso Instituto Federal do Rio Grande do Sul o Polo de Erechim então onde que o prefeito e o secretário Anaclete estiveram com o reitor Sérgio lá em Brasília alguns dias atrás e conseguiram fazer que o governo então destinasse mais de 4 milhões de reais quase 4 milhões e meio de reais para a construção de mais um bloco do Instituto Federal então é com muita satisfação que a gente vem e recebe essas notícias porque nós aqui no município de Erechim e a gente conversando com o prefeito em mil dias de governo ele colocava para a gente foram 5.065 mil 5.065 novos postos de trabalho com carteira assinada então a gente sabe que está crescendo muito a demanda de mão de obra e nós precisamos preparar essas pessoas para o mercado de trabalho então é muito importante que o governo também teve a sensibilidade está agora anunciando a continuidade então de construção do nosso Instituto Federal a nossa Universidade Federal conjugada com o URI com todas as universidades particulares através dos projetos do governo federal então nós temos aqui a satisfação de dizer que o município vive um momento de satisfação e de crescimento econômico social onde temos um povo muito trabalhador que honra o nome que se diz da cidade que é a cidade capital da amizade então um povo muito ordeiro, trabalhador temos muita coisa boa acontecendo no nosso município então é com muita satisfação que a gente está aqui para realizar esse trabalho conjunto aqui com a nossa comunidade exercendo a função de ser um legislador fiscalizador um ajudante enfim das obras que estão acontecendo temos acompanhado principalmente o orçamento participativo junto com a nossa comunidade então que já repassou como eu falava antes mais de um milhão e trezentos mil reais só neste ano de 2011 muitas obras mais de 112 obras já inauguradas nas nossas comunidades nos bairros nas associações então com certeza é importante colocar isso para a nossa comunidade que a gente está aqui para ajudar a construir uma cidade cada vez melhor para a nossa população para as pessoas serem beneficiadas com isso então o nosso mandato o nosso gabinete está sempre à disposição nós temos algumas situações e eu até gostaria de comentar Gleison aproveitando o espaço que ainda a gente tem sobre algumas situações que aconteceram por exemplo essa é a função que tu colocava algumas coisas boas mas também temos algumas coisas difíceis e é bom explicar relacionada a um panfleto que foi distribuído a nossa comunidade e a gente pede a comunidade que tenha muita tranquilidade muita clareza muita consciência até porque foi distribuído um panfleto na nossa cidade na última semana tentando denegrir a imagem do secretário do partido dos trabalhadores mas foi um panfleto anônimo então eu gostaria que a comunidade pudesse quando a gente parte para esse apelo anônimo eu acho que já perde a credibilidade eu acredito que sim eu gostaria que a comunidade entendesse um pouco isso e pudesse perceber que se este problema existe mas que a pessoa que fez pudesse se identificar e que não faça de uma forma anônima até porque perde a credibilidade mas só que de uma forma de outra acaba atacando a reputação de um partido que é um partido forte que é o nosso partido dos trabalhadores que tem presidência da república governo do estado que tem prefeitura municipal e ataca também a reputação de um secretário municipal então gostaria de chamar a atenção disso que a população tome cuidado com esse tipo de situação e possa entender os fatos com a melhor clareza então nosso trabalho é esse de estar aqui auxiliando a nossa comunidade a desenvolver a crescer economicamente socialmente então nosso papel de estar aqui fazendo ajudando a comunidade a resolver seus problemas então a gente agradece mais uma vez o espaço da TV Câmara que tem sido uma grande parceira do nosso município e da nossa região do Alto Uruguai a continuar se desenvolvendo conta com a gente vereador estamos juntos nessa melhoria constante do nosso município muito obrigado nós conversamos hoje com o vereador líder do governo aqui no poder legislativo direitinho vereador Lucas Roberto Farina e a programação da TV Câmara agora ela é diária de segunda a sexta-feira a partir das 21 horas você fica sabendo de tudo o que acontece no poder legislativo e também alguns fatos importantes para a nossa cidade hoje nós ficamos por aqui um grande abraço e até o próximo programa Tchau 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 Tchau